Olá pessoal, hoje a gente vai falar do direito à felicidade, é uma aula então para a gente refletir sobre esse conceito do direito à felicidade, se ele existe na Constituição, se ele não existe, e se é possível o Poder Judiciário impor às pessoas um direito à felicidade. É possível impor a alguém felicidade, seja do ponto de vista subjetivo, ou seja, se a pessoa vai ficar feliz por meio de alguma prestação do Estado, seja do ponto de vista objetivo. Quem defende esse direito à felicidade vai encontrar ele como se fosse uma amálgama de vários direitos fundamentais previstos na Constituição. Você vai encontrar lá o direito à liberdade, o direito ao mínimo existencial, o direito à educação, o direito à saúde, esse conjunto de coisas na Constituição, esse conjunto de direitos fundamentais, esse arcabouço de direitos fundamentais, o mínimo cumprimento deles, de forma a dar um equilíbrio à vida das pessoas, seria esse direito à felicidade, seria esse arcabouço constitucional efetivado pela administração pública, esse conjunto de coisas interrelacionadas, essa interdependência dos direitos fundamentais, consubstanciaria o direito à felicidade. Colocar o direito à felicidade na Constituição da República não vai fazer com que, enfim, você seja feliz. ou não acredito que mude alguma coisa no âmbito da Constituição que faça com que, enfim, as políticas públicas melhoram ou não, porque ali está um direito à felicidade. Antes de tudo mudar e a gente colocar em xeque esse avanço civilizatório brasileiro desde a Constituição de 88, tínhamos, e acredito que isso esteja mudando, uma percepção muito positiva do que a norma poderia fazer nas nossas vidas. Ou seja, o que é norma constitucional? Ela está lá na Constituição, a gente vai colocar isso na Constituição, e de certa forma a política brasileira, o Estado brasileiro e o Brasil vai melhorar, porque está lá na Constituição determinados dispositivos que, de certa forma, serão cumpridos. A gente não consegue encontrar na Constituição explicitamente o direito à felicidade. É muito difícil a gente conseguir imaginar que o Estado teria como, a partir da norma, tornar as pessoas felizes. Essa que vai ser a grande crítica ao direito à felicidade. Primeiro, é uma crença muito grande da norma, inclusive vindo depois de tudo o que aconteceu em relação à política brasileira, que modificou tanto a nossa percepção do que a Constituição poderia fazer por nós. Tem uma hipercrença na Constituição dirigente, de certa forma nos dirigiria até a felicidade. E ainda é ingênuo no sentido de achar que se você alterar o texto constitucional, colocando ali esse direito à felicidade, os índices de felicidade brasileiro melhorariam. A felicidade, ela é uma questão subjetiva e, dependendo da filosofia, ela vai mudar completamente. Os gregos entendiam a felicidade como um olhar à vida passada, em que a gente vai medir a nossa história e, no final da vida, a gente vai dizer, olha, a gente foi feliz ou não por tudo o que a gente viveu. Nunca deixe ninguém te dizer que... que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. A felicidade apareceria mais como uma constatação do vivido? Obviamente o Estado não pode dar isso. E se a gente entender a felicidade, assim como algo que o Estado poderia dar, seria por meio de produtos, serviços, uma felicidade que seria conquistada por algo externo? Não perceba não que eu seja contra os direitos fundamentais. Pelo contrário, eu acredito na história de lutas pelos direitos fundamentais. Mas o direito à felicidade, ele é um tanto quanto inviável e um tanto quanto ingênuo a gente acreditar que a norma vai aumentar os nossos índices de felicidade. O que não significa que políticas públicas possam ter como metas felicidade. Aí você poderia entender e verificar o que psicologicamente, pelo menos majoritariamente, vai fazer com que as pessoas sejam felizes. E aí tem uma pesquisa de uma professora de Yale, chamada Laurie Santos, que ela vai trabalhar com uma ideia de psicologia positiva. Laurie Santos, ela criou uma disciplina em Yale, que ela foi a disciplina de maior sucesso de Yale, ficou trending, ela foi dar entrevistas na mídia americana, todo mundo queria fazer aquela disciplina, porque ela foi enfrentar esse problema da infelicidade humana, principalmente nas universidades, que as pessoas têm grandes oportunidades, mas por causa da ansiedade não conseguem viver aquilo muito bem, uma pressão muito grande, as pessoas muito infelizes. Ela falou, olha, vou criar uma coisa para a gente pensar como é que a gente vai ser mais feliz. E se descobrem muitas coisas simples. Primeiro que, para que a gente seja feliz, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade de forma a gente considerar que, na verdade, o nosso bem-estar se dá com as coisas que temos hoje. Não é buscando algo fora, ou buscando algo a mais, uma determinada evolução do que se já tem, que se vai ser feliz. Na verdade, é se perceber o que se tem e estabelecer relações positivas com aquilo que se já tem. Principalmente por meio das conexões humanas. O quanto que você gasta com pessoas que você gosta. O quanto é o tempo que você leva com pessoas que você gosta. O quanto de bem você faz para os outros. Fazer bem aos outros traz felicidade. Fazer bem aos outros faz com que também os outros queiram fazer bem a você. A Laurie Santos diz. A gente superestima a utilidade da bondade que nós proporcionamos ao outro. O fazer o bem nos torna felizes. Pontua bem que a gente não precisa de coisas novas para ser feliz. Para que a gente passe tempo com pessoas reais. E que o segredo da felicidade também é focar as coisas boas. Lembra de um filme chamado Amélie Poulain? É um filme culto francês. Que por mais que seja culto, entrou no mainstream, muita gente já viu. A Amélie Poulain, ela é uma personagem em que por mais que as coisas estejam dando errado, ela vê algo positivo. A Pouliana, que é uma outra personagem de livro, é a mesma coisa. Por mais que as coisas deem errado, ela vê algo de positivo. Ela tem um outro enfoque, um outro olhar acerca das coisas. Não se foca no negativo, mas foca no positivo. Isso é uma psicologia positiva. E que também não vai buscar nas conquistas, no futuro, em algo a mais, em uma coisa, a felicidade. Mas sim, em um melhor aproveitamento das coisas que se já tem. E principalmente buscando uma conexão com as pessoas que a gente gosta. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Tão famosa essa frase de Jesus Cristo, não é? Então a gente escolher bem as nossas companhias e fazer bem a elas, que a gente vai ter uma satisfação de forma a ser feliz. Obviamente o Estado não tem como mudar isso para a gente. Mas as políticas públicas podem ser voltadas de uma forma em que se estude esses índices de felicidade. E aí se pensa o sistema econômico, se critique essa economia de acumulação de coisas, produtos, serviços. Pensa uma economia sustentável em que se modifique o estado das coisas e se faça políticas públicas para que se dê um mínimo existencial para as pessoas. Talvez seria melhor a gente falar em direito à busca da felicidade, mas não em direito à felicidade. E esse direito à busca da felicidade seria nada mais, nada menos do que o mínimo existencial, traduzido lá pelo Ricardo Lobo Torres. Também, em resumo, o direito à felicidade, ele não parece possível de ser implementado, porém, estudando a psicologia positiva, a gente pode fazer com que o Estado crie no Brasil políticas públicas a partir da mesuração, da quantificação dos nossos índices de felicidade. E aí se trabalha a economia para que a gente possa ter mais chances de valorizar o ser humano e estabelecer conexões positivas. E essa foi, portanto, a nossa aula de direito à felicidade e psicologia positiva.